E a gente percebe que Botucatu está, sim, no caminho certo, está no trilho correto. Ontem ganhou o prêmio que alguns vereadores, Palinha, a vereadora Alessandra também comentaram, eu faço questão de colocar algumas palavras também, o prêmio Bande Cidades Excelentes, evento ocorrido ontem, dia 12, é muito bacana a gente ver essa premiação, mas eu sempre gosto de falar para as pessoas que isso não é sorte, é competência. Então, nós temos que escolher as pessoas certas e competentes para nos representar, seja no poder executivo, seja no poder legislativo, porque, de novo, não é sorte. Então, quando a gente vai escolher um representante, nós temos que pensar, poxa, essa pessoa trabalharia comigo? Traz o resultado que eu preciso? Ela é importante? Sim. E é assim que a cidade vai se desenvolvendo, ganhando premiações, ganhando destaque, e, principalmente, atraindo investimentos. Botucatu venceu cinco de sete categorias principais, onde gestão teve como tópico principal nessas categorias. Ou seja, a gente precisa realmente continuar nessa linha, nesse propósito, porque é isso que importa e é disso que nós tratamos aqui. Estamos na semana 46, partindo já para o final do ano, uma semana muito quente, acho que todo mundo está um pouquinho preocupado com a temperatura, mas a gente sabe que coisas boas estão acontecendo aqui na cidade, os vereadores comentaram sobre vários tópicos, desde sessão solene, eventos na Justiça Federal, audiências públicas que nós tivemos, vários encontros importantes nas comissões. Então, é isso, nós estamos também participando desse momento e dando nossa contribuição aqui no Legislativo para que Botucatu continue na vanguarda. Trago hoje, senhoras e senhores, cinco documentos, mais uma vez, cinco proposituras, quero explicá-los rapidamente. Vi uma oportunidade bastante grande de melhoria, a partir de algumas colocações, pedidos de pessoas, para que nós pensemos com carinho na questão ambiental aqui da cidade. Notadamente, a gente tem visto muitos entulhos, móveis, velhos, inservíveis, em frente de muitas casas. Antes, nós tínhamos aí uma parceria com a TV Tem, me parece que isso não tenha acontecido. Se não tenha acontecido, porque a cidade não implanta um programa próprio, tem condições, uma cidade que está ganhando esse destaque, precisa se preocupar muito com o meio ambiente. Inclusive, nesse requerimento, nós sugerimos a aplicação de uma lei municipal própria, tipo cidade limpa, como tem em outras cidades. Mas, vereador, por que a Câmara não faz? Porque é um tipo de lei que não compete ao Legislativo, e sim ao Executivo. Pedimos também bastantes informações sobre as situações dos postes de madeira que nós temos na cidade. Existem muitas dúvidas, principalmente sobre a substituição dos mesmos. Existe o planejamento de retirada, de substituição. Qual é a situação atual? O requerimento que nós mandamos para a CPFL. Também peço cuidados lá na rua Mariana Jaqueta Santos, uma rua que fica nas imediações dos bairros Chácara dos Pinheiros e Jardim Itália, porque a conservação geral do local está complicada. Árvores com muitos galhos, indo rua afora, prejudicando o trânsito, a mobilidade das pessoas. A iluminação e, além disso, a limpeza do local está muito prejudicada. Nós trouxemos fotos e todo esse pedido para os nossos representantes. E um outro requerimento bastante importante, que nós sabemos que trânsito e mobilidade é um dos temas principais, é um dos temas que as pessoas mais se preocupam. Nós temos grandes secretários, grandes técnicos, grandes gestores, à frente das mais variadas secretarias municipais. Entre eles, os secretários Rodrigo Taborda, secretário de Infraestrutura, e o secretário adjunto de Trânsito e Mobilidade, Assuntos do Transporte, o secretário Rodrigo Fumes. E a gente, ao longo desse tempo todo aqui na casa, nesses quase três anos, a gente já trouxe muitas sugestões, muitas melhorias, para que nós tenhamos boas práticas, os melhores tipos de gestão possível, sem fazer qualquer tipo de ingerência, muito pelo contrário, exercendo o nosso papel de legislador e de pessoas públicas que se importam com as melhores práticas. E nós vimos a necessidade de um olhar agora um pouco mais atento na forma até de um plano diretor sobre trânsito e mobilidade. Nós pedimos, sugerimos a criação de assuntos estratégicos, porque não um grupo de trabalho para analisar e rever a legislação vigente e, principalmente, nós possamos, dentro da questão do trânsito, da mobilidade urbana, buscar essas melhores práticas, colocar metas, colocar responsáveis, um plano de ação, porque nós vimos muitas necessidades, sejam elas relacionadas às vias em geral, aos logradouros, às avenidas que são curtas, estreitas, a questão dos motociclistas, motointregadores, que precisam de uma ordenação. O trânsito, ele carece de uma abordagem um pouco mais completa e muitas possibilidades existem. Tanto que esse requerimento que eu assino junto com o vereador Lelo Pagani, nós colocamos várias sugestões já. Então, é a nossa contribuição para um assunto bastante importante, até representando e atendendo as pessoas que nos procuram. E, por fim, uma moção toda especial, uma moção muito especial para uma empresa muito querida, a Tecnaut, sexta-feira agora, dia 10, Tecnaut completou 30 anos aqui em Botucatu, uma história pautada em muitos desafios, perseverança, e, principalmente, acreditando na cidade de Botucatu, uma empresa, como eu disse, bastante querida, que é uma das maiores empregadoras aqui da cidade, são quase 500 colaboradores diretos, e, quando a gente conhece a história, e eu, particularmente, conheço bastante os proprietários, tive o prazer de trabalhar com eles, enquanto eles eram gerentes na antiga Caio, a gente sabe que a chance de dar certo é tremenda pelas pessoas maravilhosas que eles são. Então, um grande abraço ao Carlos Roberto de Castro, Castro, querido Castro, um grande amigo, um grande empreendedor, um grande empresário, da mesma forma, para o outro diretor, o seu sócio, o querido Laércio de Freitas Capelo, o Laércio também é um ser humano com letras maiúsculas, um grande empresário, uma pessoa que nos representa, parabéns a todos os colaboradores da empresa, são 30 anos, a todos os parceiros de negócio, porque a gente sabe que empreender nesse país não é fácil, são muitos os desafios, as dúvidas, e uma empresa que traz desenvolvimento, oportunidades de trabalho, que continua investindo na cidade, nós aprovamos, nesse ano, a doação de alguns terrenos, então, a Tecnaut está construindo uma ampla e moderna fábrica, um site maravilhoso, no Distrito Industrial 4, e, com certeza, com certeza, vai contratar ainda mais pessoas, o seu plano de negócios, o seu plano estratégico, prevê ainda muitas e muitas vagas para as nossas pessoas e para a nossa cidade, então, 30 anos contribuindo de maneira diferenciada, um super abraço, Castro, Laércio, e toda a equipe da Tecnaut, Sr. Presidente, é isso, por hora, agradeço a atenção de todos, uma ótima semana, cuidem-se, cuidado com o calor, se hidratem bastante, e vamos em frente.